Oi rapaziada, aqui é o LordJC, estamos aqui para mais um vídeo, e é nóis, tô aqui com meu amigo Kimete Pronto, acho que ficou bom, acho que ficou bom Salve aí pessoal, beleza? Que é o LordJC, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez tô aqui com o amigo Kimo de novo, para fazer mais um REACT Dá um E aí Kimete E hoje a gente vai fazer mais um REACT mano, de um vídeo meu antigo de 2012 também E na época eu fazia campeonato GTA Mods, mas em específico esse vídeo aqui ficou mais engraçado deles Então vamos fazer uma reação aqui Mix Mods, onde você encontra mods para GTA E aí galera, voltamos aqui com o GTA, não, campeonato GTA Mods Novamente, depois de um tempo que eu dei uma parada com o vídeo, campeonato... Como tu fala aqui, eu que pareço com o caminhoneiro, né? Ah, vai dizer que isso parece caminhoneiro, viado Moleque, eu tô parecendo aquele cara do Street Fight, tá ligado? Não, é o Will Smith, é o Will Smith É mesmo, vai ser o Will Smith É mesmo, vai ser o Will Smith Ah! Nossa, que sedução Notória de preço O orçando o poder É bom... Ficou muito bom, velho Olha aí galera Dei bastante tempo para todo mundo poder se inscrever E teve uma cambada de gente se inscrevendo daqui, dali Se inscrevendo... Olha, tu fala aí parecendo um carioca, viado Mas eu sou carioca, viado é bastante quadrado eu tô com três competidores é porque viado os outros vídeos sempre falavam o nome dele totalmente errado tá ligado aí chegava aqui no aí chegou nesse aí eu falei só que eu falei acertei tem que esperar a resposta mas é vídeo cara o júnior de jjr com a briga realista só que eu não sei que é só volume 2 ou volume 1 então mas confira aí o moleque tá mais confuso porque esse monte também não tem vídeo na verdade nenhum desses participantes agora vai ter vídeo até o apresentador nato já fala beleza calderão do jc beleza calderão do jc o que que foi esse branco por um milissegundo o pessoal vai voltar muito qualidade eu tinha tirado uma foto da praia do rio eu acho que ele roubou ele tirou a foto de da praia de copacabana e botou aí viu a gente roubando viu e aí eu acho que deram o remédio do jc ele tá doidão velho é que mas eu era doidão mesmo e eu era não cala a boca cala a boca e o regatinho de maromba de marombeiro tá ligado o pai é brabo é mesmo é que era tava no saco do pai dele com o meu saco do caso né então o cara tá fazendo lá tá fazendo reta para fazer a porra toda o pai é pica é realmente bora bora mil e uma produção é falar isso agora o que não tá escutando não ser merda o que o vídeo não é cara eu não sou surto ou eu sou eu escuta essa merda o pessoal beleza tem meu projeto da praça que prometi ah não pera aí volta ali volta ali eu não tô nem caralho 144 p pode cléo cléo é o que é cléo pires é é de viaturas estacionadas aproveitem não tem nem vírgula gato hum é mesmo é eu também não saberia botar essa vírgula aí não ó a qualidade o smith andando de bike o smith andando de bike é gta 5 ou gta san andris não sei já eu acho que 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 é um negócio do ó entendeu entendi ó ó cara do nada viado lembra lembra que ele já falou que não ia ter nenhum vídeo vídeo nesse de de mod é verdade mesmo não é porque tu não viu a explicação eu falei que o cara que tinha mandado mod queria participar eu perdi o mod dele então o que que eu fiz eu tive eu tive que procurar outro participante esse participante de um vídeo agora eu entendi agora eu saquei muito mimimi muito menina vai merda seu viado vamos ver vamos ver o que é o edu a do com o o mod ele nem sabe o que que é para o óculos eu não sei se eu explico ó só tem duas fotos do mod de já tá ligado é o mod de foguete Principal agora que eu me liguei Tô pensando, viado? Tô pensando em nada, viado. Meu Deus do céu, viado. A gente vai postar esse vídeo não, viado. Vai sim. Cabelo quadrado, viado. Os mitos. Dos mods, Starter, aqui embaixo. Starter. O link vai estar... Não, o link não. A enquete vai estar no mesmo lugar do que a outra. E... É... É... Penta, teto! Meu Deus do céu. Ele tá brisando muito. Ele tá explicando os bagulhos. Eu acho que tu tem déficit de atenção, viado. Eu também acho, viado. Acho que eu também entender, viado. Aqui, viado. Ele tá... Só isso. Quem quiser fazer o que eu acho que ele... Meia hora, viado, pra chegar no final. Só isso. Eu não creio que vai ter muita gente. A gente encontra, não teve nenhuma. Caralho, velho. Depresente. Tô fazendo depressivo. Pra participar. E... É, parece que eu bêbado, velho. E lá, você deixa o comentário. É, então. Beleza. Abre. Abre. Caralho, a galera que eu cortei. Moleque, eu não corto o vídeo todo. Eu não corto. As piores partes eu não corto. No final, que apareceu... Abraço. Ah. Botei, foda-se. Botei. Já fez a dancinha? Já. Já, no começo. Ah. Ah. Cara, que dublagem perfeita, velho. Ah. 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 Piado, eu não lembrava disso, piado. Eu não lembrava disso, piado. Ah. Ah. Piscadinha. Ah. Ah. Ah, não, piado. Ah, não. Ah. Ah. Piado. Piado. Eu não lembrava disso, piado. Mentira que eu fiz isso, piado. Mentira que eu fiz isso, minha... Ai, meu Deus do céu, minha... Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comente e diz o que achou do vídeo. E é isso aí. Dá um tchau aí, Kimo. Valeu, galerinha, que mete aqui na voz, entendeu? É isso. Valeu, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho